Olá galera, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, sou o Cristiano Cartonilho. Apresento a vocês dicas geniais. A reflexão de hoje é o seguinte, né? Nós sabemos que todas as coisas no universo funcionam perfeitamente bem desde que não haja intervenção errônea da mente humana. É ou não é uma verdade? Ou seja, como todas as coisas no universo funcionam perfeitamente bem desde que não haja intervenção errônea da mente humana, uma coisa interessante, né? Muitas vezes nós esquecemos que também somos uma espécie fazendo parte da natureza. Ou seja, somos também um animal, porém racional. Temos diversos instintos que muitas vezes estão completamente adormecidos devido ao mergulho do homem no materialismo e estar vivendo totalmente debaixo do domínio da sociedade, né? Ou seja, menos pedra e mais natureza. Se você pegar uma onça, por exemplo, na selva, ela entra dentro da água, ela não quer saber se tem um jacaré, se tem uma cobra, ela sobe em árvore, ela faz de tudo, né? E um animal desse é capaz de puxar um jacaré de 100 quilos, tirar de dentro do rio um jacaré de 100 quilos para poder se alimentar. Então, ali você observando uma onça correndo na selva, pegando uma cobra dentro da água, há uma explosão de força, né? Ali se consome, se consome, né? Todos os instintos dela explodindo em força, virando a cabeça de um lado para o outro rapidamente com muita habilidade, né? E da mesma forma que o felino tem todas essas habilidades, esses instintos de caminhar calmamente, de observar e explodir os seus instintos na hora do ataque, o que eu quero te dizer? Que você, como ser humano, também tem diversos instintos. Você possui habilidade, você é capaz de observar, você é capaz de pensar para conseguir viver bem e feliz, para conseguir chegar onde você quer. Consegue entender? Tudo isso é possível, né? Só que muitas vezes os nossos instintos estão adormecidos devido às influências da sociedade que nos influencia, né? Por exemplo, os pobres são quem faz a engrenagem andar, são os pobres que lavam ruas, são os pobres que trabalham nas indústrias, são os pobres que trabalham de pedreiro, que atendam nos supermercados, fazem faxina, né? Se os pobres parar, o sistema para, né? E os pobres, por incrível que pareça, as pessoas mais pobres são as que mais superam problemas e adversidades. E quando falta alguma coisa, os pobres dão um jeito de se virar nos 30, né? Vende bala, vende paçoca, vai para a sinaleira, faz de tudo aí para sobreviver, né? Supera as dificuldades. Ao contrário do rico, que quando acaba o dinheiro, muitos se suicidam ou ficam enlouquecidos tomando remédio tarja preta, né? Nada contra ser rico. Sendo honestamente, podemos ser até milionários. Por que não, né? O dinheiro é bom. Só que não é a essência da vida. Então, se a pessoa fica muito no materialismo, envolvida nesse consumismo que a sociedade prega no sistema, ele pode cair numa prisão sem grades e se tornar um escravo sem perceber, com os seus instintos completamente adormecidos. Ah, eu perdi o emprego hoje. Não sabe fazer mais nada, a não ser um empregado de carteira assinada. Sendo que, no século XXI, a forma de trabalhar mudou, né? Não é mais igual antigamente. Existem diversas formas de trabalhar. Ah, mas pra você trabalhar e buscar o seu sustento sem depender de nada ou de ninguém, você tem que ter o seu instinto aí desperto, né? Você tem que despertar os seus instintos como se fosse um caçador. Ir lá e trazer o seu alimento. Ganhar o seu dinheiro honestamente sem depender do sistema, sem depender do governo, sem depender de uma firma, de uma empresa. Nada contra trabalhar em uma empresa. É um trabalho digno também. Só que a sociedade, ela quer que você seja dependente dela ou do governo, né? É assim que funciona. Então, ah, tô desempregado. Não existe essa palavra, tô desempregado. Trabalho tá aí. Tem muitas formas de se trabalhar. Só que muitas vezes a pessoa não consegue pensar que nem a onça pensa. Ela não consegue ter uma estratégia pra atacar e pegar a sua presa. Que no nosso caso seria obter uma renda, né? Para o nosso alimento. E muitas outras coisas, né? Isso é apenas um exemplo que eu tô dando. E você vê ali que a onça em movimento, ela entra na água, pega uma anaconda, uma sucuri grande, ela pega um jacaré de 100 quilos, ela sobe na árvore, né? Ela tem muitas habilidades. Os instintos dela estão todos ali. Agora, se você pegar uma onça e criar ela no cativeiro e soltar ela na selva, ela não vai conseguir pegar uma anaconda, ela não vai conseguir pegar um jacaré de 100 quilos, porque sempre alguém deu a comidinha dentro da jaula pra ela. Entendeu? E eu quero te encorajar a não ser dependente da comidinha dentro da jaula. A parar para pensar, a entender que você é um ser criativo, você pode criar suas oportunidades e não ficar apenas dependendo do sistema. Você pode ser uma pessoa espetacular que explode todos os seus instintos. Você é capaz de explodir os seus instintos. Mas para isso eu recomendo que você comece a partir de hoje a ter mais contato com a natureza, ficar debaixo de uma árvore, respirar um ar puro, observar os animais, né? Porque como você é um ser que faz parte da natureza, né? Só que o sistema faz com que você se esqueça disso. E como você é um ser que faz parte da natureza, passando a fazer esses exercícios, aos poucos, todos os seus instintos vão começar a se despertar. Aí você não vai precisar depender de modelos prontos pelos outros, né? A sua criatividade pode ver coisas que ninguém está vendo, né? Quando se trata da sua vida. É muito interessante esse ensino, né? A natureza nos ensina, né? E você faz parte dela. Então é isso. Tome cuidado para não ser um escravo, para não ser vítima aí dessa prisão sem grades, que é a sociedade, né? E quando você não está com seus instintos acesos, quando a pessoa não desperta os instintos dela, ela se torna um dependente do sistema, dependente do governo e dos outros, né? Só consegue fazer alguma coisa para sobreviver dependendo dos outros, de alguém ou do governo. E quando não tiver emprego para todo mundo, né? Quando tem crise nos países que não tem emprego suficiente para todo mundo, as pessoas ficam passando necessidade e muito aperto. Por quê? Porque acostumaram a viver numa zona de conforto dependente do Estado, de alguém ou do governo, né? Nada contra depender dos favores do governo, desde que eles estejam disponíveis, né? E se eles não estiverem disponíveis, o que você vai fazer da sua vida? Você consegue trazer o sustento para a sua casa sem depender de nada e de ninguém? E muito menos do governo? Isso é possível. Desde que o seu instinto de caça esteja em operação em você. É muito simples, né? Basta começar a se exercitar. Nem que seja um bolo você pode fazer para você vender e ganhar uma renda extra. Você pode fazer muitas coisas, né? E conseguir aí o seu sustento. Sem ser um dependente do sistema. Esse assunto é muito interessante, né? Vamos aí a cada dia ter contato com a natureza, né? Para que todos os nossos instintos venham se despertar. E sempre que precisar executar alguma coisa, assim como a onça vai lá e ataca e há uma explosão dos instintos dela, você também possa explodir todos os seus instintos quando for necessário em cada situação. Conseguem entender? Eu vou continuar falando sobre isso, menos pedra e mais natureza nos próximos vídeos, né? Hoje foi apenas uma pitadinha. Que Deus continue sempre te abençoando. A natureza a qual você faz parte e não é uma selva de pedra, né? E não é essa tecnologia. É bom usar tecnologia, computador, tudo isso é bom. Ter conforto, ter casa boa, ter carro bom, tudo isso é bom. Só que você não é um ser bruto como uma jarra que está em cima da mesa. Você é um ser vivo. que tem instintos. E esses instintos, eles não podem estar adormecidos. Eles têm que estar despertos. Um super abraço. Que Deus continue sempre te abençoando. Vamos continuar com essas ideias nos próximos vídeos. Deixe seu like, curta o vídeo, curta o canal. Juntos nós vamos aprendendo. Até mais.